E você já tomou um cafezinho hoje? A segunda bebida mais consumida no Brasil pode trazer uma série de benefícios para o seu corpo. E se você também é fã daquele café, confira o que de melhor ele pode trazer. Ele geralmente está presente na manhã de muitas pessoas. Serve para dar uma energia extra e combinar perfeitamente com doces, salgados e com aquele encontro com os amigos. Isso mesmo, a gente está falando do café. E olha, tem muito fã dessa bebida por aí, hein? Ó, pra mim a melhor bebida do mundo se chama café. Porque eu deixo um copo de cerveja pra tomar um café. Porque todos os dias eu tomo vários cafezinhos. É muito gostoso. Então, faz parte de conviver com os amigos, de conversar. A Roda do Café é um jornal. É maravilha pro dia todo. Bom, um jardim, pra ser bonito, tem que ter todos os tipos de flor. Então, tem que ter aquele que tomar quente, tem que tomar frio, que nem flores, né? Tem que ter todos os tipos de flor pra um jardim ser bonito. Eu gosto, não frio, mas não muito quente. Quente, gelado, com leite ou sem. O café é a segunda bebida mais consumida por brasileiros. E além de dar aquela ajudinha para acordar, uma xícara de café pode ser uma boa aliada para a sua saúde, viu? A nutricionista Fernanda da Cunha explica sobre os benefícios dessa bebida tão amada pelos brasileiros. O café, ele é um alimento bem interessante, né? É utilizado há muitos anos e ele é ótimo principalmente porque ele estimula o sistema nervoso central. Então, pras pessoas que estão cansadas, um pouquinho sem disposição, ele é muito interessante nessa questão. Então, ele pode ser utilizado, tá? Claro que não em excesso, tá? A gente evita, por quê? Porque tem algumas pessoas que sofrem, por exemplo, de insônia, que sofrem, que ficam super estimuladas quando tomam o café. Então, a gente sugere que evite um pouquinho, né? Para essas pessoas que você tome o café tarde da noite. Mas, normalmente, todas as pessoas podem tomar. Hoje, a gente tem os testes genéticos que eles identificam se a pessoa tem uma, se ela consegue fazer uma metabolização boa ou não pelo café. Então, hoje eu não posso mais dizer, ó, você bebe de oito, de duas a oito xícaras de café por dia. É muito individual. Eu, por exemplo, no meu teste genético, eu tenho uma metabolização muito boa do café. Então, eu posso tomar cinco, seis, sete, oito xícaras por dia. Mas, eu tenho pacientes que não têm uma metabolização tão boa e a gente recomenda que toma uma, duas xícaras de café por dia, tá? Mas, o café em si, ele é muito interessante, tá? Tem muitos estudos, principalmente quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, que são bem interessantes, tá? Porque, como eu falei anteriormente, eles estimulam o sistema nervoso central. Então, as pessoas que devem evitar o consumo do café são pessoas que têm insônia. Então, elas não podem tomar o café tarde da noite. Pessoas que são muito ansiosas, pessoas que têm problemas cardíacos, também a gente evita, porque ele pode acelerar um pouquinho mais os batimentos cardíacos, tá? Então, tirando esse grupo ali, a gente tem que dar uma evitada. Outra questão também depende, é individual, tá? Mas, normalmente, as gestantes também têm que fazer um controle, porque senão o bebê fica muito eufórico, né? Então, também pode dar uma controlada, pode estar utilizando o café descafeinado. A lactante, a mãe que tá amamentando, também ela pode fazer uma redução desse café, pra criança, senão ela pode perder o soninho, né? Ela fica muito agitada, então também é bom que reduza a ingestão do café. Ou se não use o café descafeinado. Então, tá esperando o quê? Seja para acordar, acompanhar aquele lanche, ou para apreciar na companhia dos amigos. Pelo menos, uma xícara de café por dia tá liberado.